5 de janeiro, Santa Emiliana, Virgem. Emiliana é tia paterna de São Gregório Magno, Papa. Ela, juntamente com suas irmãs Tarsila e Gordiana, abraçaram a vida ascética e de oração. As três irmãs dedicaram-se a uma vida monástica, vivendo reclusas em um lugar, numa propriedade de sua própria família. Não se tem informação do dia do nascimento de Santa Emiliana e nem de sua morte. As poucas informações que temos vêm pelo seu próprio sobrinho, o Papa São Gregório Magno, que cita a sua tia em uma de suas homilias, falando sobre a vida religiosa e sobre aqueles que são chamados e poucos que são escolhidos. Os irmãos, vivendo uma vida de profunda assese e de uma vida de oração cada vez mais fecunda, viveram juntas praticando aquilo que era a palavra do Senhor, uma vida evangélica. Mas, num determinado momento, Gordiana sentiu-se chamada ao matrimônio e assim vai se casar. Tarsila continua com a sua irmã, que depois de uma vida toda inteira dedicada ao Senhor, Tarsila vai morrer no dia de Natal e, depois da sua morte, ela vai aparecer à sua irmã, Emiliana. Que vai chamá-la para juntar-se a ela no Reino dos Céus, no dia da Epifania do Senhor. E assim acontece. Emiliana faz a sua passagem no dia da manifestação do Senhor nessa terra. A grande manifestação acontece em sua vida, em sua entrada no Reino dos Céus. A vida de Santa Emiliana nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas não porque Deus quer escolher poucos, mas é porque são poucos aqueles que verdadeiramente adentram numa verdadeira vida de oração e de penitência, para viver unidos ao Senhor Deus. E essa união gera frutos, frutos para o Reino dos Céus, frutos para a Igreja, como foi o grande fruto de sua família, que é o Papa São Gregório Magno. Assim como o Papa lembra de sua tia em uma de suas homilias, essa tia, para ele, foi verdadeiramente um grande exemplo de santidade. Um exemplo de entrega, um exemplo de dedicação ao Senhor, entregando e consagrando toda a sua vida numa experiência viva e profunda de intimidade com Deus. Santa Emiliana, rogai por nós. Santa Emiliana, rogai por nós.